E agora que ela apareceu, a gente não tinha nem ligado, não tinha nem ligado, não tinha um chave, não tinha nem ligado, tinha só a Viviane de irmã, juntas decidiram que seriam técnicas de enfermagem. Deusão, 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 Deusão. E antes de ela estar em enfermagem, ela havia trabalhado com processagem, ela trabalhou.